Se você é mulher e tem curiosidade de saber e entender o que significa o cheiro da vagina, muitas vezes o odor meio desagradável que pode ter a vagina, esse é um vídeo pra você. Mas antes da gente começar a falar sobre o cheiro, sobre o odor vaginal, muitas vezes alterado, é muito importante a gente entender como é a realidade da mulher nos dias atuais. A mulher de hoje não é igual a mulher de antigamente. A minha avó, a sua avó talvez, que era aquela mulher, ficava em casa, fazia o almoço, cuidava da família, cuidava do marido, dos filhos e ali ficava. Passava às vezes horas em casa trabalhando, não tinha folga, não tinha férias, mas não ia pra rua. Quando ia era muito pouco. Só que o que aconteceu? A mulher aos pouquinhos foi se inserindo no mercado de trabalho, graças a Deus, mulheres são seres muito competentes, mas pra elas não foi tão bom assim não. Porque as mulheres assumiram muitos papéis fora de casa, mas dentro de casa elas não conseguiram passar isso pra muita gente. Alguns sim conseguem pagar algum tipo de secretária, algumas tem a colaboração do marido, mas a grande maioria trabalha fora, em casa, trabalha tanto quanto ou mais. Então enquanto a jornada de trabalho do homem, em média 8 horas por dia, a da mulher não tem fim, não para. E aí, como é que ela vai cuidar dela? Como é que ela vai perceber que tem alguma coisa alterada no corpo dela? Como é que ela vai saber qual é a hora de usar determinada roupa? Como é que ela vai saber que roupa ela deve usar pra transpirar menos? É complicado parar pra pensar isso. Uma mulher que não tem tempo nem de respirar, tem algumas que não tem nenhum tempo pra fazer a higiene íntima. Porque até pra isso você precisa de tempo. E além do mais, a mulher precisa estar preparada pra compromissos que ela não esperava. Até, muitas vezes, encontros inesperados. Imagine pra uma mulher ir pro trabalho, do trabalho já tem que sair pra um encontro, vai que rola o encontro íntimo. E aí? Pra homem é tudo muito fácil, né? Homem é muito fácil, chega ali e resolveu tudo. Pra mulher não. Então essa situação traz muitas preocupações na cabeça da mulher. Principalmente quando ela tem que estar todo o tempo cheirosinha. E se a mulher tem um ritmo de vida pesado, como é que ela vai fazer isso? Nenhuma mulher quer apresentar cheiros desagradáveis. Muito menos secreção vaginal. E, olha gente, tem muita mulher que tem e não trata e não cuida. E você precisa entender que um cheiro diferente na vagina pode ser um sinal de doença. Pode ser um sinal, inclusive, de infecção ou de uma doença mais séria. Mas a verdade é que odor e corrimento é uma coisa do cotidiano das mulheres. É comum. Se você não teve, você vai ter alguma vez na vida. E isso é uma das maiores causas das visitas das mulheres aos ginecologistas. Então você precisa entender. Muitas mulheres não entendem isso, né? A própria vagina tem um cheiro característico. Que não necessariamente pode ser doença. Mas naquela região da pele da vagina, existem células mortas. Não só na pele, mas dentro da vagina também. E juntamente com o suor, tudo isso gera uma secreção. Principalmente na região entre o grande e o pequeno lábio. Isso acontece principalmente com mulheres que não têm tempo para fazer higiene durante o dia. Passam o dia trabalhando. E acontece um pouco mais também com mulheres que estão com acúmulo de gordura nessa região genital. Que as dobrinhas ficam dificultando a higiene. Então essas mulheres têm que ter mais cuidado ainda. Mas é importante você saber que uma vagina saudável, ela vai ter odor. Vai ter odor. Não adianta que não vai ter aquela vagina sem cheiro. Vai ter cheiro sim. Então não se cobre tanto. Agora o cheiro não é para estar te incomodando nem as pessoas ao teu redor. Nem o teu parceiro principalmente. Diversos fatores podem interferir no odor vaginal. Então qual a atividade sexual que a mulher está fazendo. Qual a frequência. Qual o tipo de higiene após a atividade sexual. Tipo de alimentação. Tipo de alteração hormonal que ela pode ter. Situações emocionais como o estresse, por exemplo. Tudo isso interfere e precisa ser perguntado. E precisa ser dito na consulta ginecológica. Não é só chegou, abriu a perna, faz o exame e passa creme. É muito mais do que isso. A vagina tem uma flora bacteriana. Ou seja, tem muitas bactérias que moram ali. Bactérias boas normalmente. Que lutam e fazem uma barreira protetora. Como se fosse uma película interna. Uma membrana para proteger o teu corpo de agentes externos. Mas às vezes essas bactérias boas perdem a briga contra as bactérias ruins. Aí vem infecções vaginais com mau cheiro. Como por exemplo a infecção causada pelo tricomonas vaginalis. É um germe que causa infecção. Como por exemplo a garnerela. Que tem um cheiro específico. Que até é chamado na faculdade de cheiro de peixe podre. É porque é um cheiro muito forte. Mulheres que moram em região muito quente. Tendem a ter um odor mais forte. A juntar mais suor naquela região. Mulheres que trabalham caminhando o dia inteiro. Suando. Tendem a também ter um odor mais forte. É natural. O suor causa isso. É igual você suar pela axila. Não tem bactéria na axila? O suor causa mau cheiro também por isso. Tem que imaginar que ali ao redor da vagina existem glândulas que produzem suor. Glândulas sebáceas. Mas eu vou dizer mais uma vez. Uma vagina saudável. Ela vai ter odor. Você pode até nem perceber. Mas ela vai ter. E esse odor ainda vai variar de acordo com a fase da vida. Com o momento que você está passando. E com as alterações hormonais da tua época. Uma mesma mulher não vai ter o mesmo odor vaginal. Quando ela é novinha. E quando ela chega na menopausa. Muda. Outro fator importante para você falar para o seu ginecologista também. São as medicações que você está usando. Agora o odor começou a incomodar. Você precisa ir ao ginecologista. Aliás. Você tem que ir ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. E é importante que alguns odores podem vir de corrimento que vem de câncer. Você sabia que o câncer do colo do útero. Às vezes pode estar necrosando. E dando mau cheiro e corrimento. Então odor não é só questão de higiene. Pode nem ser questão de higiene. Pode ser outra coisa. Não adianta você querer tratar os odores e os corrimentos com métodos práticos e caseiros. Eu sei que existe muita descrição na internet sobre método caseiro. Eu não gosto de dizer que não funciona porque eu não sei se funciona. Eu não posso dizer para você. Use métodos caseiros. Eu não sei. O que eu não vi foi muitos métodos comprovando que esses métodos caseiros funcionam. Eu posso daqui a seis meses chegar para você dizendo que bicarbonato de sódio funciona para mau cheiro na vagina. Que bicarbonato de sódio funciona para corrimento. Que vinagre de maçã funciona. Que iogurte funciona. Eu não sei. E nem vi grandes literaturas falando sobre isso. Por isso é uma responsabilidade muito grande minha dizer a você. Não use essas coisas. Não use porque você não sabe. É uma coisa caseira e pode piorar a tua situação. É bem verdade que esse assunto causa muita insegurança para as mulheres. E muitas vezes ele não é abordado. Mas eu não tenho problema de abordar assuntos que sejam constrangedores para a maioria das pessoas. É a minha missão aqui. Mas o maior problema de todos é a falta de conhecimento por parte das mulheres. Às vezes a mulher fica com mau cheiro na vagina e acompanhando a vida inteira. Pode ter certeza que na maior parte das mulheres vai existir um mau cheiro vaginal no final do dia. A não ser que ela tome banho de 6 em 6 horas. Isso eu estou falando no Brasil que é quente. Então para isso que você tem que tomar alguns banhos durante o dia se você sua muito. Agora lembrar sempre. O odor vaginal não está acabando depois que você tomou um banho, fez uma limpeza. Aí pode ser que seja um odor especial. Um odor muito ácido. Que pode estar acompanhado de corrimento. Então isso precisa de orientação. Se você quando faz relação sexual também sente que o odor piora quando você tem contato com o esperma. Então isso é um sinal de que você pode também estar com infecção vaginal. Então se você sente esse tipo de coisa. Odores, corrimento. Comece a trocar suas roupas. Comece a dormir sem calcinha. Comece a usar roupas menos apertadas. Tem mulher que para vestir uma calça só falta ter que botar margarina para a calça entrar. Não faz isso. Não faz isso. Isso faz mal não só para a tua vagina. Mas para a tua circulação também. Você vai prender os vasos linfáticos e as veias e vai acumular sangue nas pernas. Se você tiver outros fatores de risco ou usar anticoncepcional é capaz de você ter uma trombose. Lembrar sempre também que o mau cheiro na vagina pode vir acompanhado de outros sintomas como coceira, ardência, como irritação, queimação e o próprio corrimento. Para finalizar esse vídeo eu preciso dizer duas coisas. A primeira delas, você já é inscrito no nosso canal? Venha se inscrever no nosso canal. A gente faz conteúdo todo dia. Acho que a gente merece, tá bom? Vou pedir aqui a você. Se inscreve, desce aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal. Não se esquece de verificar se o teu sininho está ativado, tá bom? E deixa o like. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você acha que ele é importante para alguma amiga tua, para alguma pessoa que você conhece. Compartilhe agora mesmo esse vídeo para todos os teus grupos de WhatsApp. Principalmente aquele grupo daquelas mulheres. E preste atenção, odor vaginal é normal. Um odor muito forte que te incomoda, que não passa com banho e que incomoda o teu parceiro, precisa de uma avaliação com o ginecologista. Você pode ter algum bichinho aí na tua vagina e você precisa de tratamento. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau! 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 Tchau.